Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou montar com vocês uma lancheira super rápida e prática e mostrar produtinhos industrializados que a gente consegue colocar na lancheira que são um pouco mais saudáveis do que alguns que a gente encontra aí pelo mercado. E aí a gente consegue manter a linha do equilíbrio, né? Bom, pra começar, todas as minhas lancheiras tem que ter uma fruta. Eu escolhi kiwi, mas se eu quisesse ser mais prática eu colocaria uma banana. Mas eu gosto de ter pelo menos alguns dos ingredientes da lancheira que demonstram um pouquinho de atenção que eu dei ao lanche pras crianças. Se eu coloco a banana, eu não consigo demonstrar isso, a não ser que eu faça um desenho. Mas vamos lá. A lancheira que eu estou montando é a do Enzo, certo? E hoje é aquele dia que eu estou muito cansada. Então não preparei nada. Não preparei um pão, uma receitinha, um bolo. Não deu tempo de fazer nada disso. Então eu sempre tenho alternativas industrializadas pra esses dias. Então aqui ficou o kiwi ou o kiwi. De repente você conhece por algum desses nomes. E o Enzo come assim, sem nada mais. Além da fruta, né? Eu vou mandar esse biscoitinho aqui, que é uma das opções que a gente consegue encontrar de produto industrializado mais saudável. Ele é um biscoitinho sabor de morango, da marca Mãe Terra, que é uma marca de produtos orgânicos. E então, além dele ser integral, ele é orgânico. Isso quer dizer que os ingredientes são orgânicos que fizeram esse biscoitinho. E ainda, pra chamar mais atenção da criança, ele tem formatinho de jacaré. Olha ali, que amor. E vem nesses pacotinhos mini, aqui ó, 20 gramas, que é ideal pra lancheira. Não tem tanta quantidade pra sobrar, nem tão pouco. Então acho que é uma quantidade boa. E pra completar também, gente, suco, certo? Esse aqui é um suco também integral, da marca Campo Largo, que é uma marca que eu gosto bastante. Olha só. Essa embalagem tem 250 ml, e não contém açúcar. E é 100% suco, gente. Só com a frutinha. E o legal sempre de comprar esses produtos industrializados, é o rótulo, né? É você ver os rótulos das embalagens. E os ingredientes. Nesse suquinho aqui, nós só temos o suco de uva integral. Nada mais. Estão aqui, então, os três ingredientes que vão compor a lancheira do Enzo. A fruta, o biscoito e o suco. Como o suco tem uma quantidade grande, 250 ml, Proenzo, não preciso botar mais nenhum ingrediente. Porque ele vai tomar esse suco e vai se dar por satisfeito. Claro que se fosse para o Natan, que ele é um pouco maior, ele come mais, eu teria que colocar mais alguma coisa. Mas Proenzo tá bom. Então você tem que acabar sempre conhecendo o seu filho pra colocar a quantidade certa. Não adianta você sempre se basear no filho dos outros, né? Cada mãe conhece a quantidade que o seu filho come e os alimentos que o seu filho gosta. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado da dica dos produtinhos industrializados mais saudáveis pra gente botar nas lancheiras. Eu super indico essas marcas. Agora vamos colocar aqui dentro da lancheirinha dele, gente, que vocês já conhecem, que é essa aqui da Skip Hop. Olha só. Ela tá um pouquinho sujinha porque vazou suco. O Enzo, no tomar, deixou cair o suco de laranja da lancheira de ontem, ó. E ficou assim. Eu passei só um paninho porque não vai dar tempo de lavar. Aqui eu já coloquei o guardanapo, né, de colocar na mesinha. Eu vou colocar gelinho, gente, porque tá calor. E a gente tem que observar, né, a temperatura. E o que dá pra fazer? Colocar os gelos ou tu dá uma leve congeladinha no freezer, né? Não é deixar as coisas congelar que nem pedra de gelo. Mas assim, de leve. Dá pra fazer isso também, né, pra conservar. Se a lancheira vai ficar, assim, muito tempo fora da geladeira, como é a casa do Enzo. Se fosse o Natan, não precisaria. Certo? Aqui. Um garfinho. Tá? Lembre sempre de colocar o garfinho, a colher da criança, pra facilitar a vida dela, né? Não, ela não precisa ir correr na cozinha da escola pra pegar os talheres. Ela já tá tudo prontinho aqui. Tá? E aqui é isso, pessoal. Na lancheira. E uma coisa que você nunca deve esquecer é da garrafinha de água. Independente se você vai mandar o suco e se tem bebedouro na escola, mande a garrafinha de água. Eu tenho certeza que a criança, tendo a sua garrafinha consigo, vai tomar muito mais água do que no bebedouro, né? Talvez, quando a criança não tem a garrafinha, ela tome nos intervalos, né? Quando sai pra ir no banheiro, na hora do recreio. Mas se ela tiver a garrafinha consigo, ela vai tomar muito mais durante a aula, né? E facilita também, né, a vida dela pra ela não sair correndo atrás de água. E água é super importante. Então, mesmo que você mande suco, mande a garrafinha de água pra criança ir tomando no decorrer do dia, né? Nenhum alimento, nenhuma bebida substitui o consumo de água, que deve ser diária. Então, e outra coisa. A garrafinha do índice não vai na lancheira, porque como eu falei, é pra ele tomar durante o período de aula. Vai na mochila. Pra facilitar, pra ele pegar toda hora que for necessário. E é isso, gente. O vídeo foi curto e eu espero que vocês tenham gostado da dica, né? Hoje tem que ser super rápido, porque eu estou muito cansada. Deixa seu like, seu comentário. E um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente!